oi gente bom dia a minha mãe parando para aparecer a gente entrou em consenso de que eu irei somente no da tarde que é os jovens e ficar já direto por da noite porque ontem eu fui de manhã fiquei por da tarde dos jovens e acabei ficando por da noite também e é isso e aí é isso gente mas eu vou mostrando todo dia seu café de hoje saladinha de fruta que hoje eu botei hoje que eu não sabe pão que tem esses feijinhos e esse bolo eu achei que eu peguei bem coisa hoje tá vendo para me alimentar então eu pego o waffle ou waffle não sei como é que fala mas para a gente provar vou comer minha saladinha eu não me sei comigo para o culto o com o parte dos jovens do congresso bora lá ele tá muito frio começar mostrando meu look de agora calça jeans preta é a meia esse moletom e eu ainda tô com a blusa embaixo primeiro vou olhar a previsão do tempo porque né para saber o que eu visto hoje vai ser um pouquinho mais quente pelo que eu vi agora tá 19 graus e aí durante o dia vai aumentando então eu vou escolher uma roupazinha mais de boa porque eu vou ficar até de noite só que não tão de boa porque eu fiquei de noite geralmente mais frio inclusive eu não olhei de noite deixa eu olhar de noite de agora até o fim do dia vai esquentar aí tipo depois do pôr do sol vai diminuir vai ficar mais frio e que achar uma roupa que eu consiga não passar calor e que eu me esquente de noite também tem o fato de que também tem os momentos lá de que eu fico pulando que nenhuma doida todo mundo e fica calor calor então eu também tenho que pensar nesse nesse acontecimento minha mãe comprou para mim ontem uma calça de couro que eu não tinha achei ela perfeita e aí eu tô querendo já usar ela hoje né porque é sobre isso eu vou provar para ver se fica bom porque eu ainda vou ter que colocar uma coisa por cima então se não tiver nada nenhuma terceira peça que esquente que combine com essa roupa vou ter que ver outra roupa também né que não passa frio gente já provei a com a blusa rosa já não gostei já troquei aí o que eu tive até agora foi a calça de couro essa blusa e esse sobretudo só que eu ainda não tô gostando da causa de por essas coisas eu ainda não tenho certeza não sei se eu gostei muito não tipo tá parece que eu tô gostando muito não eu nem sei o sapato gente porque eu tenho um alçar e uma bota gigantesca e as minhas opções de sapato são ou um alçar ou uma bota desse tamanho tá difícil meus amores aí talvez eu coloque essa aqui ó gente que é o egg leg eu tô achando que combina melhor para pelo menos alguma cor diferente do que tudo preto nossa mas ela tá muito amassada como é que eu vou usar isso enfim gente eu ainda vou decidir o almocinho de hoje minha gente é Oi gente só que eu de novo hoje minha mãe já foi tô com medo de uma celular descarregar e dois do meu dados acabar as duas opções eu me ferro mas espero que nada que é o entrar de um corpo certo mas sim mas ser um bom bom agora sebeluminho a gente e vocês Gente, achei o meu lugar muito luluado, mas eu vou filmar com vocês também. Volte-se para mim de todo o seu coração. Bora, vamos andar. Não, mas a gente não cabe. Grande comissão deixada por Jesus, cumprindo um sonho que nasceu no coração do Pai. Que se realizou com o meio do filho. A visão traz em si a estratégia para os últimos dias. Há uma fé germina e inabarrável, firmando os pés sobre a rocha que é Cristo. A humildade, com a humildade e sonhos passam a fazer parte do dia a dia dos discípulos. É tempo do reino dos céus ser estabelecido na terra. Deus está te chamando para ser luz, para resplandecer sua glória em meio à escuridão das trevas. Para sua maravilhosa luz. Sonharão sonhos. Quando o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos. Quando o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos. Houve muitas evidências físicas. Houveram muitas evidências físicas. O Espírito Santo se manifestou primeiro com um grande sonho. Ou seja, o Espírito Santo, um sabe quando chega. Ou seja, você sabe quando o Espírito Santo chega. Correu algo visível. Línguas como de fogo. Línguas como de fogo. Se assentaram sobre a cabeça. Eram sobre a cabeça. De cada um que estava ali. Que o Espírito Santo, quando é derramado sobre uma vida. O primeiro que cambia é a maneira de pensar. A primeira coisa que acontece é mudar a maneira de pensar. Não somos mais os mesmos. Não somos mais os mesmos. Muito português. Mas ainda sim tem palavras que eu fico assim. Pastor Milton, você entende tudo o que eu digo em espanhol? Ou também fica perdido em algumas palavras? Pastor Milton, você entende tudo o que eu falo em espanhol? Ou você ainda fica perdido em algumas palavras? Sim, eu fico perdido em muitas palavras. Mas pastor tudo canta, né gente? Perdão. Gente, juro. Eu acho que eu nunca andei tanto para encher uma garrafa. Eu andei, andei, andei. Aí eu estranhei. Falei, oxe, talvez eu demore ao menos. Eu acho que eu fui para um lugar diferente. E aí, quando eu fui para lá, era para perguntar onde era. Era lá no fim do mundo. No set. Eu estava no 13. Resultado, eu vim até o set. Para encher minha garrafa. E agora eu estou voltando. E tem 50 pessoas aqui. Gente, esse povo é... Então vai apocalíptico esse lugar aqui fora. Voltei para o 13. Ah não, estou no 11. Estou no 11 ainda. Estou tentando correr porque estou com medo de acabar e não chamar minha mãe. Mas... Esse foi o momento apocalíptico da minha existência. Juro que lugar gigante, mas eu cheguei. Mais ou não, uma ameaça. Oi, gente. Acabou a convenção já. Minha avó está um pouco louca, mas nada muito exagerado. Porque, gente, eu não fico louca. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você vai ter nariz a todas? Eu... Enfim, gente. É... Enfim, gente. Enfim, gente. Minha transformação é a minha volta. Meu brinco caiu. Os... Meu nariz está um pouco vermelho porque eu estava lá do lado da rua até aqui. Mas já está melhorando, sabe? Do início do vídeo até agora está... É isso, gente. O nariz vermelho de choro, de esfrio, de tudo. Entendeu? Minha maquiagem também já foi. Já foi com Deus. Tudo que tinha para ficar acabado eu já estou. Eu estava de cabelo preso. Eu estava suado. Estou sem casal. Tenho um pouco de adrenalina no meu corpo ainda. E é isso. Vai usar as minhas cadeiras? Vai, né? Gente, a gente veio no tão falado andar 7 que fica toda hora ela chamando a gente. Porque toda hora que eu estou vendo o elevador eu vejo. Veja, vai no andar 7, não sei o que lá. A gente veio, gente. O andar 7 é isso aqui. É bem artístico, bem... Ó, todas as portas são pichaditas. Ai, eu amo ESP. Bora, gente. Ai, eu tirei foto aqui também que eu achei bem vivo. Ó. Never stop, never. Ai, a gente não vai do outro lado, não? O andar da arte. Tem gente... Ela vai falar, mãe? Ela vai falar. Que briga. É esse, gente. É esse, gente. O último story nesse elevador, gente. O story não. O último vídeo. A última parte do vídeo desse elevador. Um dia eu ainda virei com a roupa toda neon nesse elevador. Vai acontecer. Minha mãe, vamos jogar a jenga agora do nada. Mas é que tem aqui no hotel. E eu sempre quis jogar, então... A gente vai aproveitar. Ai, gente. Vou filmar. Eu não tenho onde apoiar. Então eu não vou filmar nada porque eu não tenho onde apoiar o celular. Vamos, mas... Essa aqui sobrou. Não, não. Feito assim. Esse a gente vai colocando, entendeu? Você começa ou eu começo? Começa. Começa. Eu volto quando ficar pior, gente. Gente, tá gravada agora. Meu Deus, 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 meu Deus. É na minha mãe É na minha mãe que cai É na minha mãe que cai Gente, as nossas fotos E um cachorrinho Essa não é que eu comece Pode Pode pegar já Ai, ficou bom Achei que ia ficar ruim Essa aqui da Que é azul, né Ai, eu não filmei de novo Que saco Pode agora Oh, ficou com uma coisinha ruim Ficou Polaroid Agora eu consegui filmar Ai, que fofo She's so beautiful And that's how her Every day Achei Estamos aqui no hotel Chama Escorial Rio Hotel Gente, minha cara tá parecendo que eu chorei Eu juro que eu não chorei Mas, enfim Ai, a gente tá aqui Foi uma desmaravida, gente Deu tudo errado? A gente ia pra beijo Mesmo assim Tá morrendo, gente Ai, eu tô nervosa Mas, se algum dia alguém perguntar Qual estado do Brasil você foi Já estive no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Continua lindo Não sei a música, não, gente Eita, Glória Que é isso aqui, gente? Meu Deus Minha cama aqui já Por que você não pegou a minha mala? Eu pego sua mala Você não pega a minha? Por que você pegou a minha? Eu ia trazer a minha Você pegou a minha Eu não sei aqui já, gente Gente, opiniões Achei legalzinho o hotel Pra ter um aeroporto dele, né? Tem uma Como se fosse uma salinha de estar Que tem um frigobar Essa mesa Uma porta Aí dessa porta Vai pra um banheiro Que É a parte do chuveiro Tem um quarto Gigante Tem um espelho aqui também Gente Eu vou pro quarto sozinha Estou quase morrendo De medo Porém, estou muito Ai, se eu ficar aqui nesse sofá Não vai estar esperando, né? Eu vou ficar aqui nesse sofá Ela tá achando que eu vou pro quarto Não tem coragem, gente Vou ficar aqui nesse sofazito Quando ela estiver Virando pra ir pro quarto Aqui eu estarei Tá bom É isso, gente É isso, né, gente? Não fui, né, gente? E ela? Eu vim Que descer e subir novamente Juro, gente Que saco Ai, gente Me ferrei Amigos e amiz Agora estou subindo de novo Eu não lembro o andar Socorro, Deus Como é que abre a porta? Socorro, Deus Preciso saber o andar Que eu não lembro Socorro, Deus Minha mãe me falou o andar Já, gente Eu tô indo É isso Depois, quando tiver mais coisas Eu volto Bom dia, gente Eu não sei se eu já apareci aqui Bom dia As memórias estão Perdidas Ai, senhor Abre os dois de vez E sim A gente já desceu Pra tomar café Normalmente estou subindo sozinha Minha mãe quase me obrigando A perder meus medos Mas tá tudo certo Finalizar aqui Sete horas A gente vai estar saindo Aí é isso, gente Oi Pena que ficou Tem pouco de tempo Pena que comeu Hoje a segunda Tentou Claro Oi gente, vamos buscar look agora O meu filho Vocês não sabem o prazer que é estar de volta Niddy, eu vou com saudade de você cara Você não pode falar mais, você ficou mudo? Mãe, o que que você falou que ele tá... Ele tá assustado Ele tem que se encontrar primeiro, gente, tá? Tá muita informação pra ele Música Música